Oi pessoal, tudo bem? Paulo Hernandes e Dio aqui no Campo Inchadio. Eu vou hoje mostrar onde eu vou colocar a caixa de gordura, onde eu vou colocar o biodigestor. Não é muito fácil, mas nós vamos ter que enfrentar. Certo, Dio? Então vamos por aqui, vamos mostrar aqui. Aqui, vou mostrar aqui para vocês, ali é a saída da pia, que é a cozinha, né? Aí tem a saída do ralo e a saída do vaso. Aqui tem um lavatório, saída do lavatório e ali se repete, saída do vaso e saída do ralo, ok? Aí, ficou ali, olha, ali o tubo de 100 para o esgoto. E aí tem um outro tubo só para os ralos, né? E o outro que é só para a pia, que eu vou colocar a caixa de gordura. Ela já está até ali, vou mostrar. E aqui são só desses dois lavatórios aqui de fora, tá? Deixa eu mostrar aqui a caixa de gordura. Ela já está aqui. É uma caixa de gordura com a tampa, é de cimento mesmo, né? E aqui, ó, voltando. Voltando, eu vou colocar o biodigestor bem aqui, ó. Bem aqui. Aí, nessa região aí, vai dar mais ou menos uns 3, 4 metros. Vou botar o biodigestor e suas instalações. Tratamento de esgoto, né? E vou acabar, depois que passar pela caixa de gordura, os ralos, vão tudo para o biodigestor também, ok? E de lá, faz o tratamento do esgoto. E é isso. Aqui, ó, coloquei uma mangueira com água. Essa água, é uma água potável que vem de lá de cima da serra. Vem através de mangueira, né? Aí, eu botei ela aqui um pouquinho, para a gente estar lavando a mão, bebendo água, ok? Aqui, o figo, o pé de figo, que ganhou um vizinho. Hoje, um pé de... Isso aqui chama, minha gente, é aquela fruta que eu conheci na Bahia. O chão, viu? Genipapo. Deu um branco agora, mas é o Genipapo. E aí, ó, a água vem de lá, ó, daquela serra lá, ó. Deve dar mais ou menos, de mangueira, 700 metros. É muita mangueira. Se não for mais, viu? Eu chutei, viu? Não medi, não. E é isso. Estamos aqui. Hoje é domingo. E aí, a Dil está decidindo ficar aqui, segunda e terça-feira. Que aí, eu já vou vir com a roçadeira amanhã. E já vou roçar, melhor o caminho aqui, né? Melhor o caminho. Vou roçar a entrada do carro. Vou dar uma arrumada naquela areia ali, naquela brita, que está meio espalhada, né? E vou também roçar ali onde vai o biodigestor. E vou começar a roçar os platôzinhos, onde eu vou plantar grama, né? Se vocês assistiram o vídeo passado, vocês vão se lembrar que eu não vou roçar tudo e plantar grama em tudo. Não. Eu vou fazer os quadrados, tipo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Separar aqui, quatro por quatro. Roçar. Depois eu vou vir com a inchada e vou capinar para chegar na terra. Vou deixar bem planinho e vou plantar aqui, quatro por quatro de grama. Depois eu dou uma roçada em volta para essa grama ir espalhando. Ali, ó. Ali onde está aquele tonel azul, vou fazer outro platôzinho. Ali é um outro platô que vai fazer quatro por quatro. Vou fazer todo o processo, plantar grama. Entendeu? Aí depois ali outro, ali outro. A princípio eu vou fazer uns dez platôzinhos. E depois planto o grama, roço um pouquinho em volta e deixo ela ir espalhando. E se alcançando uma a outra. Tá? Se caso eu gostar da ideia, eu já cimento em volta do quadrante. E deixo a vegetação. E vai ficar bem legal. Vou fazer para dez barracas a princípio. Que aqui não é um camping muito grande. Aqui tem dois mil e setecentos metros só. Entende? Então eu preciso aproveitar bem esse espaço. Vou fazer um camping. A princípio para dez barracas. E... Mas o projeto são quarenta barracas e três chalés. Lembrando que um chalé já está comprado. Só está faltando eu montar. Ok, pessoal. Então, esse aí é o vídeo de hoje. Tá bom? É o vídeo de hoje. Aí, deixe seu like. Se inscreve aí no canal, pessoal. E ajuda a gente, torcendo. O que Deus pôr no seu coração, você ajuda a gente aí. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Olha a água. Vamos terminar aqui com a abundância da água. Deixa a Dio dar um tchau aí para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.